Fala galera do YouTube, tudo bem? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Vai ser um vídeo para celular. Eu vou mostrar para vocês uma planilha que pode ajudar muito na hora de ir no mercado a controlar o quanto você está gastando, a saber o quanto você pode gastar, beleza? Essa planilha aí que vocês estão vendo, ela é bem simples, né? Tem só três coisinhas que você precisa preencher, que é o produto, o preço e a quantidade. O total vai sendo somado aqui pelo subtotal e é isso. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo. Vamos lá. Digamos que a gente quer comprar o arroz. A gente anota aqui arroz. Bota o preço do arroz. Bota aqui um preço, vou aumentar um preço aqui, 3,48. E a quantidade? Eu quero três pacotes de arroz, beleza? Aí já fica ali o subtotal de 10,44 e o total de 10,44, porque é o único item ainda aí da nossa planilha, né? Vamos lá. Vou botar aqui um feijão. Vamos lá. Feijão. Aqui o preço, vou botar, sei lá, 4,15. A quantidade, 2. Dois pacotes de feijão. Daí ele já muda lá o total para 18,74. O que esse total faz? Ele soma toda essa coluna, certo? E vai dando o total para a gente, ok? E assim por diante. A gente vai preenchendo e o total vai aparecendo lá. É uma planilha simples, mas é muito boa para organizar enquanto você está no mercado, né? Porque às vezes a calculadora a gente se perde, não sabe se somou, se não somou. Se a gente conseguiu fazer o que estava querendo fazer, enfim. E essa planilha aqui você vai vendo, né? Tudo direitinho. O que está acontecendo? O que você comprou? O quanto você comprou? O quanto você está gastando? E você fica em mente, né? O quanto você pode gastar e vai administrando aqui. Para você usar essa planilha, você tem que baixar o Excel, certo? Baixe o Excel aí no seu celular. É bem fácil de baixar. E essa planilha está disponível aí na descrição do vídeo para download. Baixe ela, abre e faz aí suas compras de forma mais organizada, beleza? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe, comentem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.